Deus me leve pra um lugar que eu possa me esconder Eu queria tanto tempo com você Deus só por um momento me esconda da luta Deixa eu te ouvir um pouco mais Deus E eu prometo que eu vou voltar mais forte Dependendo de ti e não da minha sorte Nesse momento me traga abrigo Eu preciso tanto da sua paz Derrame a sua paz sobre a minha cabeça Tendo a sua paz eu tenho a certeza Que estou andando no caminho certo Enquanto eu te louvo eu te sinto perto Me traga paz Me traga paz Deus me leve pra um lugar que eu possa me esconder Eu queria tanto tempo com você Deus só por um momento me esconda da luta Deixa eu te ouvir um pouco mais Deus E eu prometo que eu vou voltar mais forte Dependendo de ti e não da minha sorte Nesse momento me traga abrigo Eu preciso tanto da sua paz Derrame a sua paz sobre a minha cabeça Tendo a sua paz eu tenho a certeza Que estou andando no caminho certo Enquanto eu te louvo eu te sinto perto Derrame a sua paz sobre a minha cabeça Tendo a sua paz eu tenho a certeza Tendo a sua paz eu tenho a certeza Que estou andando no caminho certo Enquanto eu te louvo eu te sinto perto Me traga paz Me traga paz Um momento de paz Eu e você E nada mais vai me importar Deus Não, 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 não Eu e você